Alô galera abençoada do canal Joelso Florencio, gente, estamos aqui no sítio VR, tá? Bem pertinho aqui da praia, mais ou menos 8km, dá mais ou menos 3km pra pista, né? 1,5km, 1,5km pra pista 1,5km pra pista e 8km pra praia Essa BR aí é a qual? A BR? Olha aí gente, uma propriedade, 4 águas, tudo no madeiramento, top de linha Um alpendre excelente aqui na localidade Muito bem trabalhada a casa, toda no alpendre, arrodeada Top de linha Área de lazer aqui do lado, ó Vou mostrar pra vocês com riqueza de detalhe Propriedade toda cercada, escriturada Sistema de água, poço artesiano lá embaixo Ela tem minadouro Aqui gente, tem a parte de trás, tá? É uma área do tipo de serviço, mais uma área de lazer Aqui ó, tá vendo? Área com fogão a lenha Essa areazinha aqui ó, tá vendo? Fogão a lenha, toda na cerâmica Sistema de calha, tudo direitinho, madeiramento nu, tá gente? Olha, pia de mármore Balcão de mármore Toda arrodeada de alpendre Essa partezinha da mata aqui atrás gente, é dela também, tá? Muito pasto na propriedade Banheiro de área de lazer aqui atrás Toda arrodeada de alpendre Uma maravilha, olha só que trabalho foi feito aqui Nesse madeiramento, tá? Aqui tem várias mesas Para você fazer sua reunião No alpendre aqui, ó Lá embaixo tem uma parte que tem Uma subzinha no alpendre Vou mostrar a vocês Vou mostrar a vocês agora A parte de dentro da casa Aqui a parte da frente toda iluminada Toda parte aqui ó Com lâmpadas No alpendre Vou Aqui gente, a gente vai entrar aqui agora Na parte da sala É uma sala única Bem grande, tá? Sala única bem grande, ó Toda na cerâmica Aqui a parte Da cozinha O balcão lindo americano aqui, ó Balcão americano Pia de mármore também E como falei isso para vocês gente Água Vem aqui do poço, tá? Bombeada lá de baixo para cá Aqui eu vou mostrar a vocês A quantidade de quartos Que tem aqui Lembrando A casa é na laje, tá gente? É toda rebocada aqui A parte de cima Que o pessoal chama de estuque, né? Aqui ó Um quarto Janelas Para a ventilação Dois quartos Janelas para a ventilação E aqui gente Do lado Banheiro Social, tá? Um ótimo banheiro social Todo no PVC Balcão também O lavável aqui De mármore Aqui também, ó Um lindo quarto suíte Top de linha, tá? Aqui ó Lindo quarto suíte Muito top Chuveiro aqui é excelente Um banheiro muito bom Quarto suíte, tá gente? Localidade aqui Sítio VR Segundo o proprietário 21 hectare Pedida 800 mil Tá? É a pedida Tá gente? Vou mostrar pra vocês Aqui ó 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 Vocês vão ver Imagina aí Tá? Ela pega lá Lá pra frente Lá pra frente Eu também vou mostrar A imagem Eu vou demarcagem Pra vocês entenderem Aqui ela desce Tá? Desce percorrendo A principal Passa lá embaixo Depois daquelas palminhas Ó Na cerca Na parte De trás ali Da cerca Acompanha a estrada Lá pra baixo Internet Energia Energia daqui É trifásica Monofásica Monofásica É trifásica Internet aqui Na localidade Também Toda cercada Toda no parque Toda a documentação Ok aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Uma parte aqui Embaixo Tem um curral Também De chegada Tá? Aqui ó Essa partezinha Da mata Possui mais ou menos Dois hectares É da mata Preservação Aqui Tá? Um açudezinho Lá embaixo Vou puxar o zoom Pra vocês aqui Ó Ó Pedindo Um km e meio Do asfalto E a 8 km Da praia Tá gente? De Tamandaré Olha aí ó Casa Da aldeia Da aldeia França e Florença Pra vocês Mostrar também A chegada Pra vocês Lá embaixo Aquela parte Que a gente Começa ali Ela vem subindo A cerca Passa lá Pro outro lado Ela faz a Ana De um abraço Que pega a mata Ali ó Aquela partezinha Lá por trás E abraça Ela por lá Tá? Show de bola Corre pro abraço Que dá tempo Mais uma propriedade Magnífica Aqui do canal Joelso e Florença Pra você Uma outra Chega Da chegada Ela vem subindo Ela vem subindo Ela vem subindo Ela vem subindo Estou chegando aqui no local do poço, aqui em baixo, a água é bombeada para casa lá em cima, a parte superior do terreno. Pronto gente, aqui ó, a área de baixo da chegada, vou mostrar a vocês também a porteira, o curral ali ó, tem 11 cabeças de gado, ela sobe lá em cima, naquela parte superior, tá vendo, todo separadozinho, tem um brejozinho que corre aqui dentro, um poço ali ó, tá vendo, vou mostrar também a vocês, ó, toda no pasto, tá gente, toda no pasto, segundo proprietário, 21 hectares escriturado, olha, top de linha, tá gente, vou mostrar a vocês aqui um pequeno açude, que tem aqui também ó, essa parte aqui, é a parte que sobe para casa, aqui do lado você vem com carro para a beira do açude aqui, sem falar que a água é sempre perene, tá gente, ela é sempre corrente, aqui na localidade, show de bola, sítio VR, tá, muito pertinho aqui de Tamandaré, fica aproximadamente, aqui gente, a 10 km da cidade e da praia de Tamandaré, tá, olha aqui só, só que maravilha, tá vendo, localidade show de bola, mais uma no canal Joelso Florencio para você, gostaria de mandar um abraço a meu amigo Erivan Vida Simples, uma passadinha gente do canal dele lá, o Erivan Vida Simples, ele mostra bastante coisa aqui de Pernambuco bonito e região muito top, tem também o nosso amigo Nekubala e o nosso amigo também, Genildo Prado também, tá aí, Marinaldo, as belezas do meu Pernambuco, grandes amizades aí, em nome de Jesus, tá, olha só, ela pega esse assunto, tá, o Brejinho ele corre lá para cima, ele segue, né, corrente de cima para baixo e vem aqui ó, tá vendo, localidade show de bola, gente, 800 mil reais, porteira fechada, 11 cabeças de gado, puxando aí suas 17 arrobas, por aí assim, tá, 17 arrobas praticamente, nascente ali ó, também, tem nascente lá embaixo, como eu já falei para vocês, né, show de bola, tá gente, uma propriedade muito boa, perto da capital, sul aqui, área sul, né, olha só, perto do litoral aqui, litoral sul de Pernambuco, bem pertinho de Itamandaré, você que quer uma propriedade para relaxar, morar, criar alguns animais, muitos animais dá para criar aqui, esses 11 que tem aqui, está bem vago, tá gente, 11 bois, porteira fechada, vai ser retirado só alguma besteirinha dele lá, só negócio que é pessoal, e o resto fica, tá, com gado, com tudo, 800 mil reais escriturada, tá, corre para o abraço que dá tempo, tá gente, show de bola, comenta aí de onde você está assistindo, o nosso canal, Joelso Florencio, top de linha, tá gente, muito maravilhoso aqui, a propriedade é top, clima, posso dizer a vocês, o clima ambiente, muito bom, tá, não é aquele clima muito frio, é aquele clima ambiente, muito bom, excelente aqui para criação de gado, tá, criação de gado, caprino, ovelhas, carneiros, né, porcos também, se quiser criar, muito bom, a propriedade é top de verdade, tá, aqui gente, ó, o pulso Ateziano, que leva água para a propriedade lá em cima, para a casa, aqui é tipo um curralzinho, você quer, tipo, descarregar os animais, vacinar e soltar, tá, aqui ó, abrindo a porteira aqui, mostrar a vocês aqui, ó, a localidade, a parte, a frente aqui, vamos sair aqui, para mostrar a frente da propriedade, tá vendo, a casa fica lá em cima, quem passa na estrada, nem vê ela, tá, ó, top de linha, e a estrada de chegada, muito boa também, tá gente, aqui a porteira, que eu vou abrir até aqui para o menino passar, aqui ó, show de bola, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você ser notificado, em primeira mão, aqui gente, ó, esquecendo de mostrar, tem até uma partezinha, com um riozinho aqui, ó, tá vendo, essa é a localidade da chegada, mostrar a vocês aqui, ó, o rio ele passa, ó, água, corrente, ó, ele percorre, a propriedade, sai ali, ó, chegada da propriedade é aqui, ele passa, e vai embora, tá, a casa lá em cima, no morro, muito bem centralizada no terreno, tá, muito bem centralizada, gostei muito do local, não teria local melhor para fazer a casa, seria ali mesmo, tá, top de linha, não despede azeitona, manga rosa aqui, ó, manga rosa ali, ó, para vocês verem aqui, ó, tá vendo, manga rosa, muito pasto, como vocês podem ver aí, ó, localidade com brejeiro, aqui, tá vendo, top de linha, você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que você vai ser sempre notificado, em primeira mão aqui, no canal Joga Sua Florença, com muitas novidades para você, 800 mil, 21 hectare, 10 km, da praia, de Itamandaré, show de bola, Música, 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 Música 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 Música